Fala galera do canal Ruliplaygames, tudo tranquilo? Vamos! Aqui quem fala com vocês é o Ruliplaygames Estamos fazendo uma try de Antorus normal A gente vai começar aqui desde o primeiro boss E a gente vai indo até onde A gente conseguir, se o vídeo ficar muito longo A gente vai fazer mais de um vídeo dessa try Nunca fiz Antorus normal, muito menos com o Druida Então eu consegui achar uma PT Aqui, o cara botou Watch your skin, very hard to unlock No man You need to O cara perguntou se é minha skin Nem entrei, o cara já tá perguntando se é minha skin É muito difícil de conseguir Se ele tivesse na live ele teria Ele teria visto, mano A gente fez umas 8, 10 tentativas E a gente conseguiu lá graças a dica de todo mundo Tá, então vamos esperar aqui pra ver qual que é o rolê Os malucos tão sumonando O cara queria que eu fosse de tanque, mano Só que o meu set É feral, não adianta Eu tenho jogado de feral faz bastante tempo Minha arma de artefato feral tá 9, 5, 4 Não tá aquela coisa Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui Ela tá 74, né 75 Ela libera o último talento das relíquias E tá joinha Até que tá de boa Tem dois feral pra bater aqui It looks awesome I want the red Eu falei pro cara aqui Que agora eu tenho que pegar a cor Laranja, né Meio avermelhada dessa aparência Só que ela Eu tenho que fazer 10 dungeons aleatórios No legion Pra poder pegar Yeah O cara falou That's not too bad Deixa eu mostrar pra vocês A conversa aqui Manda uma caretinha bonitinha pra ele Só pra ficar su E já era Tô só esperando a galera começar aqui Eu quero descer a moqueca nesses malandros Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá o set dos healers Só pra saber Não, isso aqui Caralho, por que ele tá de Bagulete, mano Inspect Ele tá na Não, ele tá de healer Mas ele tá fazendo uma graça aqui O cara Tô bugado Tô bugado Não tá aparecendo Pra fazer essas paradas aqui É ruim Que demora um pouquinho, mano Ainda mais se o grupo Não tiver coeso A galera não Não souber Como é que faz as fitas 936 Eu acredito que O cara tava pedindo A partir de 920 O level da galera Pra fazer Como eu sou 933 Eu joinei de tanque Sem querer Mas aí eu mudei E ele aceitou Meu DPSzinho maroto Vamos tentar manter Uma cadência boa de DPS Deixa eu só colocar aqui Pra ser Fazer DPS Dano feito O Capiroto Dano feito Exatamente isso Vamos zerar E vamos ver Em quanto que a gente consegue Ficar nessa bagaça Caralho Eu queria tanto Essa montaria aqui Véi Eu vou rolar moedinha Na hora que a gente For matar eles Vamos ver se Se der certo Startou guys Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou puxar aqui Um Um daninho bruto Deixa o cara sangrando Dá um Uma presa Just man ali Desvia do dano em área Tem que fazer Giro no dano em área Eita porra Estou recebendo Bagulho verde Bagulho verde de novo Caralho Sovaco está coçando Eita Coceira boa Sai do perto Daqueles Termination Ali Que o cara Puxou Ativar o trinket Só para dar um daninho Vou bater pelas costas Do bicho Que dá mais dano Caralho Caralho Quero nem ver o boss Como é que vai ser Nessa parada aqui Creatina está em quinto No DPS Creatininha Eita porra Não quero tomar esse dano Não Porque Para um mero druida Feral é foda Dá Dá target Aí meu Meu querido Boa Só deitar Outro malandro Aqui Eu mudei um talento No druida Que ele me ajuda A poder Continuar a rotação Continuar batendo Então Quanto mais Por exemplo Quanto mais Addons Adds tiver E eles forem morrendo Eu consigo ativar A fúria de tigre É esse talento Aqui Esse aqui Predador Muito show Memo Tentar ficar sempre Na cura do druida Sai dos bagulhos Verde Dar uma sangria Aqui Opa Só que Quando não morre Ninguém É foda Acabou a energia Acabou a energia Você tá fudido Caralho Já nem tô mais ali No DPS Não Já caí Já caí Já caí Pra sétimo Mano Vamos ver se a galera Vai acertar As mecanics Aqui Tem que Esse aqui não é o boss Ainda não Pra quem não conhece Essa Eita porra Caralho Caralho Quando eu busto Eu fui pra terceiro O foda é que vai acabando a energia Aí Aí zedou o pé do frango Pior que o jogar de feral Dá uma dor na mão Vem Vou ativar o trink Só pra melhorar O daninho Eu devia usar mais Essa skill aqui Eu sempre esqueço De usar ela Porque ela tá No lugar ruim Vou fazer o seguinte Vou pôr ela aqui E ela aqui Porque aí Eu lembro de apertar Boa Boa Aqui guys É o seguinte Eu vou ter que só Evitar o dano do meio E sempre que vier Uma habilidade em mim Que dá dano em área Eu vou tentar levar Pro canto Os tanques Eles tem que ficar Revezando o taunt Pra um poder trazer Um debuff Que vai dar dano em área Aqui também Pro cantinho Os healers Também eles vão ficar No meio geralmente Se pegar dano em área Tenta levar pra longe Deixa eu ver Sempre que for fazer boss Manos Uma dica boa É você pegar E fazer isso aqui Ctrl Shift J Quebra mundo E você vem aqui Na visão geral Habilidades Clica em habilidades Pra você ver O que vai acontecer Bombardeio view É pros tanques Os tanques Tem que evitar Bombardeio view Geralmente quando casta O outro tanque Pega o taunt E leva pra lateral Calcinante Eu acho que é um dano em área Disparação Esse aqui Eu acho que não tem como evitar A gente vai tomar mesmo Módulo de apocalipse Módulo de apocalipse Que causa 321 de dano Se nenhuma arma De anaquilos For destruída Até o fim do lançamento O módulo de apocalipse Causará 7.1 milhão de dano Ou seja Tem uma hora ali Que se a gente não der dano nele Não destruir um dos canhões dele Ele vai dar 7.1 milhões de danos O que vai ser absurdo E aí tem outras paradas aqui Que vocês podem ir checando Vocês vão ver aqui agora Durante o combate Não é um tutorial De como matar os bosses Não tá queridos Então Calma o corpinho aí É só pra gente ver É só pra gente fazer um DPS maneiro aqui E tentar dropar algum item Que eu tô fazendo isso Olha lá Os malucos já tão levando dano pra fora Ó Os caras tão com o Dizimation A Dizimation tem que levar pro lado Eu vou dar aniquilação agora Tamanho do bicho Estou com Uma parada Traz pra longe Tá vendo ó Trouxe pra longe E voltei pro combate Tem um maluco ali que não esquipou Então ele meio que fode os tanques A posição dos tanques aqui Aniquilação Boa Vou tentar guardar o meu burst de damage Quando os canhões vierem Tentar só dar sangramento nele aqui Fica de boa Extermínio no maluco ali Agora Agora tem que quebrar um canhão Não sei qual canhão que eu estou atacando Vamos Caralho Tem que deitar esse canhão aqui Puta De lá tá mais rápido Meu Deus Boa Deitar um Quase que foram os dois ao mesmo tempo O grupo tá Agora ele vai dar um dano em área aqui Que é excelente Você tem que vir aqui pra trás Espera esse dano E depois recomeça de novo a treta E aí a gente vai lá com força total E recomeça Tudo que a gente já passou Deixa eu ver Eu tô com desamação ou não Tô 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 Traz pra longe Boa Esse maluco aqui não sai Ah boa Esses daninhos em área Se todo mundo ficar acumulando Dá um dano fudido Se todo mundo ficar perto Pode querer Dizimação Move away Tá comigo Tá comigo druida É nóis Cara a galera fazendo a PT certinho É uma delícia Você viu que os druidas levaram tudo pra longe O dano Eu vou guardar O dano da minha arma Artefato Pra quando ele tiver Ele tiver baixando o canhão dele Pra gente poder quebrar Olha os cara não levaram Agora fudeu Que as vezes não dá tempo de correr também Com o dano né E as vezes os cara não percebe Não tá comigo ainda Provavelmente agora ele vai baixar o canhão de novo Sorte que não pegou Eu ia dar um buff na hora errada ali E a skill não saiu Olha lá Eu tô com dizimação Chique demais E é o canhão Vamos quebrar o canhão Agora ativa o burst Gasta tudo que você tem no canhão Regaça Regaça Deixa eu ficar aqui na cura do druida né Porque o druida também não é obrigado a ficar Me curando se eu ficar Caralho Os cara tão Bzica Agora aquele Aquele dano em área Que regaça Boa E já volta pro Porta pro pau Tem que recarregar Minha fura de tigre Cara Senão eu fico sem energia Pra bater ali É uma merda Uma merda Aí ó Carreguei fura de trigue Trigue Três trigue triste Ah pelo menos o primeiro boss A gente vai passar Não vai ser uma vergonha Total o grupo aqui Boa guys Excelente Excelente Não dropei nada Como eu não sei até que boss Que a gente vai Ó item 940 Eu vou rolar aqui Seja o que Deus quiser Ih Veio poder de artefato Bosta Deu ruim 3.1 bilhão só Agora eu vou rodar a segunda No segundo boss Que com certeza pode vir montaria Né vejo A pessoa só sai daqui Que aquela montaria Eu já quito do jogo Seja o que Deus quiser E seja o que Deus quiser Olha o creatina em segundo No DPS Se a OE Criatina é zica Agora quando é single target Que o bagulho fica mais sinistro 2.25M Tá ótimo Tá ótimo Pro druidinho Que veio de um burst 933 de level Só Imagina quando isso aqui Tiver 950 de level Mano Isso é louco Concentração Tô gostando dessa PT aqui Véi Tem um maluco morto WTF 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 Tomar uns dano em área Aqui de boa Né Delay Mete o invisível Chega aqui Crel Bota o Dandarma artefato No maiorzão ali Porque é pra ajudar A descer ele mais rápido Tenta ficar atrás deles Né Pra pegar Pegar os bichos sem armadura Ativar o trinket Que dá um daninho em área Também Gostoso Reduzir o dano Ó Já sumi aqui do DPS Eu fiquei sem energia Já era Os caras me passam Tranquilamente Morreu o dano em área E a furia de tigre Já recarrega automaticamente Por causa do talento Opa 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 Tá deixando os bichão aqui atrás Tenta pegar os bichos mais juntos aqui né Porque Ficar dando DPS em um só é bobeira O druida O druida bota o bagulho aqui perto da gente Pelo amor de Deus Tapa Tapa É agora fi Agora é A hora Do pau Do fim chorar E a mãe não ver Agora o bagulho vai ser louco Vamos ver se ele vai fazer algum tipo de divisão aqui Não sei Aqui geralmente a galera Tanca os dois separados Um vai ficar dando dano de sombra E o outro dano de fogo É Os tanques tem que ficar ligeiro Pra poder Aqui na verdade não troca o talento nunca né Deixa eu dar só uma lida aqui Pra poder falar pra vocês As habilidades dos bichão Esse aqui é pro tanque Morde cruelmente o alvo Casando não menos de danos Ele vai dar essa Essa bocarra Em chamas no tanque O desolado Provavelmente é um Mira um alvo Esse aqui ele mira O de fogo vai lançar Três caminhos no chão Você tem que desviar Caminho de fogo Incendiar corrupção É Pulso dano de fogo Tem uma parada de debuff Aqui velhos Benção do Senhor Agradecer o dano causado Deixa eu ver se eu acho Ah esse aqui são os três de fogo né Tô viajando E esse aqui são dos três de Ele vai dar um Morde cruelmente o alvo Também é pro tanque Pra dar aquela porradinha no tanque Esfera Essa esfera aqui ele puxa a gente Pra dentro da esfera Quanto mais próximo a gente tiver Da esfera Mais dano de shadow a gente toma E dentro da corrupção inimiga Ao longo de nove segundos Uma periódica Com o sinfonado nele Isso aqui é Sinfonado Pulsa É dano periódico também De explosão Concentração de poder Concentro 100% de todo dano recebido Compartilhado com o alvo Vinculado Que delícia Que delícia Basicamente os healers Tem que aguentar aqui Os healers precisam aguentar O dano periódico Que os bichão vão dar na gente Eu vou ficar batendo no shadow Porque quando ele começar Quando ele der a esfera Eu consigo esquipar da esfera Muito tranquilo Geralmente a galera Toda foca no No chatugue aqui E deixa o tanque E os healers aqui no meio Pra poder ficar batendo nele Poder ficar segura na onda Então vamos ver Como é que a gente vai lidar Com esse boss aqui 2 1 Só let's get it on Já resetou Bosta Deu Deu Resetou o bicho Olha isso Ele sai correndo Ele sai correndo Ele não vai jump Mandei pros cara aqui Vamo fazer bonitinho Que eu tô gravando Hein carai Mandei aqui Vamos ficar famosos nessa porra Vai pro Faustão essa Da hora, mano Os cara BR são gente boa, velho Os cara BR são gente fina mesmo Esses daqui da PT Só dar aquela esperadinha de lei Esse boss aqui ele é bem divertido Ele não tem muito segredo não O healer tem que aguentar, cara Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Healer, meu jovem, não é possível que não vai aguentar Tem que estacar aqui Por causa de um dano de sombra também Desse maluco É foda esse dano Aqui, ó Tem que estacar com ele, ó Isso aqui tem que estacar Senão Eu tô com um bagulho Trazer a explosão pra longe Ah, lá vem essa merda Agora eu não consigo sair Ai, não consigo sair da explosão Consegui Opa, tô com um bagulho incendiário O cara não me deixa Como é que eu vou manter o DPS Se os cara não me deixam ficar batendo nele Aí é complicado O bom é quando o Feral toma esses debuffs, velho Porque ele tem muita mobilidade Pra sair vazado da PT, tá ligado? Do meio da treta Olha, agora o bicho de fogo vai dar um danão aqui, ó O cara tem que levar pra longe, mano Vai deixar em cima do tanque mesmo Isso aí Assim que o povo gosta Agora aquele dano que tem que estacar Carai, que paulada que eu tomei Oh, bosta, de novo Pelo menos eu to tirando O healer deu um imune em mim aqui Salvou a pele Brigadão Eu tenho que fazer uma macro Que agradece o cara, velho Porque tem hora que os malucos jogam muito A esfera Essa esfera aqui é foda Meu DPS foi lá na lua Meu DPS foi lá na lua de tão ruim que tá agora Meu DPS foi lá na lua de tão ruim que tá agora O boss tá gostando de dar target em mim O boss tá gostando de dar target em mim Pelo amor de Deus O negócio é deixar ele sangrando aqui E sai correndo com os debuffs Nossa, nem vi que o healer tá zoado, velho Ah, já deram O B-Haz nele Boa, levaram tudo pra longe Move away Ai, carai Eita, porra Caraca Os bichos dão um combo de debuff em mim, velho Carai, velho Eu cliquei pra dar o res no healer ali Ele não levanta Levanta, viado Deve ter que tomar um cafezinho Olha lá Não consigo mandar nele de novo Ó, vai dar de mim de novo essa bosta Ah, de novo, de novo, de novo Bosta, 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 bosta Aí, agora o healer levantou, mano Tapou Nossa senhora Ai, meu Deus O dano de fogo Leva pra longe, galerinha Olha, vem Vem três bichão correndo Acabou Morreu Moreiro Lindo 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 Vem montaria Opa Vem um item aqui 935 Delícia Eu vou rodar, lógico Ah, veio poder de artefato Deu ruim 935 Eu já vou equipar agora Pra um 910 Olha que delícia Uh Delicioso Delicioso Já foi pra 934 Subi um zoom de level aqui Meus queridos E vou matar o terceiro Boas A PT tá jogando Já mandei aqui falando que os caras tão jogando bem demais Qualquer itemzinho que vier disso aqui, véi Isso é louco Já tá ótimo Depois a gente vai pegar esses itens e vai colocar lá no PVP Pra gente ver como é que fica Ah, tecido Que pena Se fosse um corinho ali, eu já tava dando roll, mano Olha o creatina Olha o creatina em primeiro lugar Mas é só a OE também E eu tenho que chegar primeiro pra bater no bicho Esse terceiro boss, se eu não me engano É o que fica jogando uns meteoros da paixão do Rodei na nossa cabeça Basicamente tem que ficar entrando um cara dentro da cápsula Pra poder Pra poder Colocar os pilares Pra gente poder esquipar essas fitas Ih, tem que destruir o portal aqui Galera, se vocês não destruírem o portal Eles vão continuar vindo, tá Então Focus on the portal E aí já traz todo mundo juntinho aqui Que aí você dá um dano em ar e já aproveita e pega o portal também Pega os bichos e o portal E aí já vira no outro aqui Cara, eu tô apaixonado em jogar de droida Sem brincadeira, véi É uma classe muito gostosa Feral, então Essa mobilidade que o Feral te dá É absurda Não tem como Não gostar de jogar disso aqui Ai caralho, o cara tá bom Boa demais Deixa eu só ver se é esse boss que eu tava falando mesmo Auto comando Antorano Ah não, eu tava confundindo com o Razabel Auto comando Antorano É outro maluco Esse Antorano Se eu não me engano Você tem que ficar matando o Ad Só Mata a Ad Aí você Você volta pra ele Mata a Ad Desvia do dano em área Que é zica o dano que ele dá Absurdo Caralho Eu uso talho, véi Você viu que eu tava em terceiro aqui Dois talhos que eu dei nessa galera aqui Meu DPS foi lá pra cima, mano Quase Batendo quase dois M Lembrando que é em dano em grupo, tá galera Ó é No dano Single target Igual eu tava no boss ali Meu DPS cai pra caralho Ainda mais quando o bicho fica castando um monte de debuff Minha É Freud Matar esse gigantão aqui Bacana Como tá legal aqui O dano em área É gostoso É doce O dano em área É doce Ó o dano em área É uma porrada O que vocês puderem esquipar Meus queridos Pra poder facilitar o trabalho do healer de vocês Esquipem, tá O grupo tá com Caralho O galera saiu, véi Pelo menos tem dois Tem um Warlock aqui É um Warlock mesmo? Uh, caçadora de demônios Ué, que cor que é Warlock? A gente precisa de mais DPS Pra deitar os bichos Eu não entendo esses caras que entram Faz os primeiros bichos da raid E saem basado, mano Acho que é porque hoje é dia das mães também Aí eles estão Deve ter dado a hora do almoço Uma coisa assim Carai, esse dano em área é foda Ah, vem o cara explodir essa merda em cima de mim Eu não vou Tranquilo, tranquilo Não vou entrar nesse dano aí não Caraca, a galera tá desanimando mesmo Esse elevador aqui mata a gente Ó, tem um maluco Feral aqui também De Torre dos Magos Você tá de aparente de Torre dos Magos Já é um respeito, tá ligado? Você já chega aqui com um pouquinho de Ai, não explode em mim não Boa Ô, bosta Peguei, quer ver? Ah, é esse maluco mesmo, velho Aqui, ó, tá vendo? Tem três câmaras Um DPS vai ficar entrando nessas câmaras E colocando as paradas E dando dano no boss É, na verdade são três bichos que a gente mata aqui, né? Cada, cada parte ele Vem um maluco diferenciado E aí tem um que fica dando explosão do céu O outro fica colocando mina Na verdade quem bota mina também é a câmara Deixa eu, vamos dar uma olhada aqui Nas Almirante Ué Não tá na ordem não, cara? Os três eu acho que formam um alto comando Deixa eu ver Módulo do Almirante Módulo do Engenheiro Tá vendo, ó O módulo do Almirante Ele tá com fogo definhante Almas poderosos disparam contra a arena Causando um milhão de danos Fogo aumentando 25% do dano recebido de todas as fontes É O módulo do Engenheiro Posiciona o emissor de escudo viewer Que faz o escudo O módulo General Ele Evoca o módulo disruptor Sete segundos de duração O campo de ruptura Interrompendo o lançamento de feitiços inimigos Reduzindo a velocidade de movimento Destruindo minas Esse aqui é pra destruir mina Excelente 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 E aqui os danos Efeito de magia A gente tem disparo Pulsos de energia Viu contra um grupo de inimigos Causando daninho relativamente alto De dano de fogo Por disparo de rajada Três projetos Cada projeto faz com que a vítima receba Mais de 1% de dano Em todas as fontes Seis segundos até o máximo de 15 De 15 O Almirante Silvacos Fuzilaria Um cruzador de legião Ah, ele fica dando dano em área É mortal, véi É hit kill esse dano dele aqui Então Procura É o É o dano do céu, tá ligado Que a gente tem que puxar o escudo Concede a aplicação de mira do Almirante Sivirax Aumentando em 25% o dano das próximas fuzilarias Aí fudeu Se o primeiro já é mortal Imagina o resto É mais que mortal E o engenheiro Ele tá com as minas E o O general Erodus Evoca uma onda de reforço da legião Que é uma linha Fica invocando a galera Então aí vocês vão ver aqui Durante a treta Bom, parece que a gente vai começar Os caras tão se morando até agora A gente ficou uns 5 minutos parado A gente ficou uns 5 minutos parado Só pra poder ver o que ia rolar, guys Mas Aparentemente Tá Tá beleza Os caras recuperaram a PT ali Que o povo vai fazendo e vai saindo Cada boss Nego entra, faz um boss Sai Nega 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 é foda Vou dar aquele burst Ele vai quicar os players Que eu morrei inicialmente Pro boss Aí fudeu Certeza que eu vou morrer Nessa merda Cara, não tem que matar Esse Zad aqui, véi Matou Zad aí, galera Caralho, eu tô batendo pra caralho Agora ele não tá Não tô nem arriscando a vida do maluco É, agora faiu Agora entrou uns maluco aqui Que bate bruto, véi Nego batendo 3M É, agora é o esquema das minas E o cara vai ficar Engenheiro Engenheiro batamina Boa E aí ele vai ficar Sumonando essa merda Desse tiro aqui Eu que não vou apertar Sem querer o bagulete Boa Então o maluco Que tá ligeiro ali Pra apertar já o Caralho Caralho, apertei pra dar interrupt Ali não foi, véi 4, 3, 2, 1 Caralho, ativaram 2 shield Caralho, eu tô falando muito Mano Boa Puxaram Trocou o bichão Ó, os caras passaram na mina Agora o general O general é foda Ficar dentro do escudo Porque tá louco A pancada aqui é forte É aquele dano que eu falei pra vocês Lá que é hit kill, tá ligado Ó, o cara falou pra dar BL Boa Agora que o meu DPS Vai ficar lá na lua Meu nome de tão ruim Olha a vida do bicho descendo, mano Olha a velocidade que isso aqui desce Também tem muita vida Uau Fica pra dentro do escudo Caralho, até dentro do escudo Do Will, véi E aí ele chamou o próximo Voltamos a estaca zero De produção Mesmo esquema Rotacionou todas as habilidades De todos os bosses Aqui que eu tô Ah, tá Achei que eu tava com Investida demoníaca Cadê meu mouse? Não tô achando Ai, cara Aí se a galera começar a passar em cima dessas mina Vai ser foda Fica paradinho Aquela Não tem aquela música? Fica paradinho Fica paradinho Olha lá Ah, os caras invocam reforços Reforços Usar um CD aqui de De defensivo Porque, né Cara, eu tô paradinho, véi Eu não vou mexer Porque Fica dando dano Nesse bicho aqui Explodindo as minas aleatoriamente É foda Já somou um pouquinho pertinho Pra poder A unhinha passar Na lambida Nas costas dele Tá ligado? Já era Vai dar certo Só full focus on boss GG Nice demais Uh Rapaz Que delícia Ah, mas eu tô usando Landário Um Um Cara, mas não foi ruim não, velho Isso aqui eu posso Alternar, tá ligado? Ele dá maestria Eu posso fazer o seguinte Eu posso Esse é 945 O que eu poderia fazer É colocar esse lendário aqui Tirar esse e colocar o outro Mas o item que já tá aqui É 945 Então meio que foi ruim também Eu vou deixar esse aqui guardado Porque É bom, né, velho Você tem que ter umas paradas Caso você mude de build e tal Vai que Vai que cola Poderia estar fazendo Esse rush aqui Normal Em Leve Estreio Eu nem vi O que o cara Tá rodando ali Curo Opa Barra Roll Peguei 59 Tomei no cu Nossa, o maluco tirou 92 Caraca, aquele coro ali era perfeito, velho Olha Ah, mas é o meu Ah, o cara também pegou um igualzinho Só que o dele 930 O meu é 935 Tô falando Aquele famoso Zé Lutinho, né Nem viu o bagulho direito E já tá Já tá empolgado Ué, agora é pra pegar isso aqui, não é? Eu acredito que seja pegar esse robô aqui Galera tendo que pegar ali Lightforged Essa montaria Eu ainda vou ter um dia Quem sabe Quem sabe As vileiras da legião Estão desmoronando Mas continuam Em maior No Minhas forças Vou mantê-las ocupadas Você não vai Dar assim Para a 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 Só puxar Bora 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 Ah Fodeu Um tanque saiu I have to go Sorry Mother's Day Sem crise né Véi Mother's Day É importante Eu não sei Galera Provavelmente Esse vídeo aqui A gente não vai chegar Até o Argus Tá Depois eu Só pra vocês verem Como é que é o esquema Os primeiros bosses Depois eu vou fazer Uma progressão certinha E Ou então Fazendo Todos os bosses E colocar tudo junto Pra esquematizar O rolê Tranquilo A T T T Vamos lá. O foda é que pra fazer essas progressões aqui, você gasta tempo pra arregaçar, mano. É muito... Quem que é o próximo boss? Deixa eu ver. Agora é o Razabel. Essa aqui eu não lembro. Ah, lembro sim. Ela vai ficar dando um... Não é tão difícil de fazer também não, galera. Essas tem que ficar entrando nos portais pra poder matar os bichos que aparecem lá dentro. Porque eles ficam dando dano periódico na raid. Dano periódico não, né? Dano de explosão. Olha o DPS do Rulinho subir lá na lua. Eu tô em quinto. É legal quando fica ruim eu falar. Fica ruim lá na lua, né? E quando fica bom também é lá na lua. A lua é parâmetro pra tudo. Fui seco querendo stunar o bicho, mas não dá, né? Tchau. 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 E vamos Vamos nós contra esse bichão aqui É galera, até sem Warlock aqui Não tem como sumonar os malucos Ou seja, até os caras chegarem aqui vai demorar 10 anos O povo tá saindo da raid Eu vou fazer o seguinte, meus queridos Eu vou fechar esse vídeo por aqui, tranquilo E aí a próxima vez que a gente for fazer A gente continua a partir desse boss O guarda portal Razabel A galera já tá desmontando a raid aqui, o povo desanima, é foda Pra gente conseguir fazer uma progressão dessa aqui Sem parar É só fechando um Corica Guild mesmo Mas felizmente a gente conseguiu dropar 2 itens Um foi bastante útil O outro nem tanto E é assim que você vai upando seu personagem, tá ligado? Você quer subir o level? Subiu 1 Mas você poderia ter dropado 2 itens Você poderia ter caído um lendário Assim como já caiu pra mim Fazendo LFR já caiu lendário, pode crer? Então se vocês quiserem saber como é que é os outros bosses Como é que a gente faz essas lutas aqui Não tô ensinando perfeitamente Ah, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo Mas como a gente não é burro, tá ligado? A gente consegue ver a luta E sacar mais ou menos como é que é Eu aprendi a fazer os 3 primeiros bosses Porque o... De tanto fazer Tanto fazer, tanto tomar porrada na cabeça E agora eu tô fazendo mais tranquilinho Ainda mais de DPS que é mais sossegado Quando você joga de Tank Healer Tem um pouquinho mais de mecânica Um pouquinho mais de problemas Que você tem que lidar durante a partida Mas depois você vai aprendendo isso E você vai ficando tranquilo Beleza, manos? Eu vou fechar esse vídeo aqui então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Muito obrigado a todo mundo que tá aí no canal Dando follow, seguindo E velhos, vamos sentar o dedo nesse like aí Porque tá muito bonito a interação que vocês estão fazendo Show de bola, é nóis Eu vou deixar aqui pertinho do meu Drulha Feiral Valeu, manos! Rulinhas vazando, aquele abraço Só lembrando A gente não parou de gravar a série, tá? Vocês estão preocupados aí Cadê a série de Upano Personagem? Eu com a Lininha A gente só tá vendo um horário da hora Pra gente poder gravar E... Olha, posso mudar minha câmera aqui? Eu até esqueci disso A gente só tá vendo um horário da hora Pra gente poder gravar E aí a gente já vai gravar vários E vai postando de acordo com o que vocês foram gostando Batendo aquela metinha de like lá Que vocês estão arregaçando, véi Vocês estão passando dia sem like Tá bonito demais Tá gostoso É nóis Aquele abraço, queridos Falou! Tchau! Obrigado.